Um adolescente de 17 anos morreu e uma pessoa ficou ferida depois da batida de uma moto contra uma árvore. O acidente foi registrado na zona rural de Mantena. E o Miguel Brás conta detalhes desse caso pra gente. Por favor, Miguel. Nico, este acidente foi em Boa Vista do Nazário, que é a zona rural de Mantena. Pois bem, a pessoa que ficou ferida, de acordo com o registro da ocorrência, é a namorada do jovem de 17 anos, Eduardo Pereira de Paula. Pois bem, a polícia apurou o seguinte, que o rapaz pegou a moto emprestada com um amigo para dar uma volta com a namorada. Porém, ele perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore. Tanto a motocicleta quanto o casal caíram dentro de um brejo. A gente vê aí nas imagens um fundo verde. Na princípio, pode parecer que seja mato, grama, mas é um brejo, porque está com bastante lodo. Pois bem, algumas pessoas que passavam pelo local viram o acidente e retiraram os dois jovens. Porém, o Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a namorada dele foi socorrida e encaminhada a um hospital da cidade, com uma fratura no braço direito e na perna direita. Pois bem, os familiares foram acionados, também parentes do responsável pela motocicleta compareceram ao local. A polícia também apurou que o veículo está com a documentação em dia. Então, após todos os trâmites, após todos os procedimentos, o corpo de Eduardo foi trazido para o IML de governador Valadares. É claro que a gente lamenta essa tragédia, a morte desse jovem de 17 anos, com o futuro todo pela frente. E claro, não estamos aqui para julgar ninguém, mas a gente sabe que pilotar motocicleta, qualquer veículo menor de idade, neste caso, é terminantemente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nico, eu volto com você. É, e as consequências dessa condução de forma inabilitada geram vários acidentes, como a gente tem mostrado aqui, não é o primeiro, não é o primeiro, a gente só lamenta. Ah, Nicomédias, mas você já contou muitos casos também, você e o Miguel, de pessoas que são habilitadas, se bateram morto e morreram. Não, é verdade, é verdade, é verdade, você tem razão. Não é a habilitação que determina isso, mas não pode conduzir veículos sem estar habilitado. Tomara que todos tivessem habilitação e que todos se comportassem bem nas estradas e nas cidades também, por que não? E na zona rural também, no caso, em Mantena, zona rural de Mantena. Obrigado, viu, Miguel?